Eu falo agora da atualização do caso do humorista Gustavo Mendes. Você vai ver que ele postou nas redes sociais um vídeo onde afirma que cometeu um engano. Na verdade, o comediante teria errado ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto em Juiz de Fora. Gustavo disse que teria sido abordado pela mulher do agressor e que ela teria pedido dinheiro. O humorista negou e a mulher não teria gostado da forma como ele falou. Pouco depois, ele teria sido agredido pelo rapaz que estava com a moça. Vamos ver o que ele falou. Balança aí. Uma mulher me para às quatro da manhã para me pedir dinheiro. Uma outra pilha, uma andarilha mesmo. E eu dou uma resposta ríspida para ela, que é uma resposta que eu costumo dar para não parar. Não queria parar, estava com medo de madrugada na rua. E ela me pede dinheiro. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, por isso que eu disse isso. Uma frase que eu sempre digo, quando eu não quero dar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu falo, olha, você tem dinheiro para me dar? Eu digo, tenho, mas não vou. Eu disse essa frase para ela e saí. Ela falou para o marido dela, que estava vindo logo atrás, e ele veio tirar satisfação comigo. O fato é que eu me equivoquei nessa denúncia, mas o ato em si está ali. Eu fui vítima dessa agressão. Eu sofri essa agressão. Eu poderia estar morto nessa hora. Está aí, nós estamos acompanhando esse caso desde o início, né? A polícia está investigando e vai dar, com certeza, um final para esse caso aí, ouvindo ambas as partes, tudo que possa ter acontecido. A polícia está investigando e vai dar, com certeza, um final para esse caso.